Mata esse cara no Detroit, zega no cavalo, larga no pagode Mata esse cara no Detroit, vende o uu, 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 uu E quem não fizer barulho se parece, uu, 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 uu Corre mais de 3, 2, 1, 2 Você tá ligado meu parceiro, na rima eu vou além E eu tô contando minhas notas que não é de 100 Mas tá ligado é de 2 real, essa alegria numa sua cara Eu sei que no fundo não matou ninguém Porque eu vou fazendo rimada improvisada Te mato na batalha e não tá tudo isso na cara Porque eu faço minha rima do tipo cometa Eu tô voando alto, voando tipo uma estrela É uma estrela, pode crer Na verdade hoje eu mato você e o rap é verdadeiro É, nunca matei ninguém, hoje você é o primeiro Então já vem e abraça minha ideia Pois hoje eu penso firme na tua traqueia Vou te dar uma aula de anatomia É, só tu ver que rap nem é ironia Tá ligado, eu passo no pistário E eu sei que meu futuro é prospero Tu quer pisar no meu pescoço na taqueia Mas como eu sou treinado, meu pescoço é de ferro Eu faço minha rima, eu mando isso na lata Meu pescoço é de ferro e eu carrego meu fardo Mas se quiser eu também boto nele muita prata Eita, tu é um boi, tá almoçando o bicho Já tá assim não pui Antes de sair de casa Por isso que minha rima sempre em brasa Tá ligado, improvisando Eu não sou boi, você é cavalo Você tá fascando Minha rima se adianta Você tá comendo minha rima, meu Deus, eu só faço grama É, você só faz grama Mentira Você só faz grama Minha rima é que é fluente Tu falou que pensava no teu futuro Olha a derrota de presente Barulho pra batalha Eu não quero acasar aqui Eu quero acasar lá Vai matar ou vai morrer Eu não quero acasar lá Eu quero nada com você Vai morrer ou vai matar E vem no ou E quem não fizer barulho Não vai acasar lá hoje Você falou que seu pescoço era de ferro É, por isso que a minha rima é verdadeira Só que pra quem é acostumado a ser os ouro Corta ferro Pra mim é só uma brincadeira Então, aprende aqui como é que eu faço Vou ter que matar hoje esse cabaço Vou de crer Tu vai morrer O ragu do conquistador Já observei que tu vai perder Tá ligado? Eu faço cristalho, meu aliado Eu sei que ele é louco Porque eu sou contrariado E eu digo aqui pra tudo improvisado Tu vai cortar ouro mais fácil Porque o ouro é maleável Mas não, por isso que eu faço aqui No ferro adiante Você quer cortar até um ferro e um vidro Mas pra fazer isso Precisa ter ponta de diamante E a ponta de diamante No verso aqui eu não sou iniciante É, pode crer teu velório Cortar ouro é fácil, mas é virado Mas eu sou o próprio Você é o próprio, por isso que eu falo Na rima mistura com bicarbonato de sódio Mas nada, você é o próprio Mas eu sou o puro, quer petróleo Que petróleo porra nenhuma Eu vou te explicar Tua massa multi-dip Se acha o Pablo Escobar É, tem aí no vídeo Gente que tem dinheiro escondido Ah, falou disso Sua rima até dá tédio Falou disso Porque você faz seu virado com remédio Aê, tá ligado? Na improvisada Sabe eu que eu ia falar Porque o moleque é louco Nas palavras O barulho O que acontece aqui Rap no empobre ou morro E quem não fizer barulho É TT puxando um grito O, 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 o O, o, o O malu falou meu rima Falando um pouco de droga Mas eu não vou falar disso Porque tem criança na roda Aê, tá ligado a improvisado É mais adiantado Por isso que eu digo Você é feio Eu tô fazendo isso Aqui no improvisado Porque o rap e o hop Sempre fita Eu aprender respeito É respeito na batida Se tu quer falar de droga Fala um pouco da tua vida A gente vai entender O que tu fala É Você simbolou Olou pelando palavras Mas não tem problema não Pois você lava É Hoje mesmo você vai A volta da casa Então em brasa É iludido Falou que eu sou feio Ó que menino bonito Falando aquele improvisado Minha vida é uma droga Hoje eu vou te deixar muito drogado Aê Porque meu cristal é uma loucura Você tá cheirando isso É tipo uma droga pura Não é droga pura Não é droga pura não Com o MD Na verdade é agora Hoje não Vai dar pra ser Vou te falar agora Na frustração Nunca tentar droga é boa Eu prefiro muito mais Chegar no marézão Eu sou educado Eu vou fazendo a rima E eu sei que tudo Que eu faço é de improvisada Você disse que Eu era um MD Mas se fosse um MD Tu tava cachorro na batalha Tava cachorro na batalha Na verdade cachorro é você E não basta ver os cara na batalha Ainda mais doidona De LSD E aí Eu faço meu rap de improvisado Não sou cachorro Sou tubarão Eu já arranquei teu braço Se quiser eu vou mais fundo Arranco até teu passo Vai ficar tudo escuro Tudo embaçado Eu sou tubarão Fimado nessa rinha Pra tu ganhar de mim Faz uma prece na igrejinha É Ava ver se tu se sai nessa batalha Sou o tubarão E hoje tu volta pra casa Iau É nóis Pra mais aí Eu ganho Porque você joga Mas só palma E hoje tu volta pra casa